Dois, um, entra Aí, entrei Calma aí Ah, tô te vendo Eu tô te vendo aqui, tô te vendo Aí Oi Eu não sei ganhar Sério? Minha voz tá Tá indo? Também? Ah, tá, aqui É A minha estratégia Aí tá no verde Aí quando tá no amarelo eu paro Pra, sabe Como que você faz? Como que você faz? Você tá vendo a misquim? Aê Eu coloquei Eu fiz uma modificação nela Eu só coloquei o A boca Que é a parte branca Aí é meu dente Entendeu? Assim, ó Meu dente Quando der nove O que? Lembrei daquela animação Sabe? Tem um escrito aí Atrás de você É Eu lembro daquela animação Que você fez Da piscina Lembra? Ah, tá Ah, tá O cara vai aparecer No vídeo Vou ir junto Com você, tá? Já vai começar Em cima Tem um negocinho Carregando Na sua tela Tá vendo? Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu tenho Alguma textura Pra colocar Não, não tem Queria colocar Aquela textura Fightful Sabe Como assim? Uma pessoa Não, pra mim Tá escrito Faltam Oito jogadores Calma aí Opa Fala baixo aí Por favor Pronto Pessoal Que de Que é aquela De A diferença Meu Deus Calma aí Calma aí Vai começar Calma Ó Eu tô atrás de você Ah, eu vou perder Ah, eu vou perder O que é que tá Expectar Aqui, aperta nessa tochinha Sabe Cê Clica nela Com o botão direito Aí eu acho que cê Eu posso te ver O que é que cê Quer jogar agora?